Já está no ar mais um episódio do programa Começo de Conversa, apresentado pelo professor Eugênio Maria Gomes. O entrevistado desta semana é Gleidson Forte Martins, que em uma conversa franca, aberta e sem censura, conforme destacado pelo apresentador, compartilha sua história e suas decisões. Gleidson Forte foi padre por 10 anos, tendo atuado em Caratinga. Tudo tem o seu tempo. O nosso convidado de hoje foi padre por 10 anos. Suas missas sempre foram cheias de fiéis. Seu sorriso, seu alto astral, eram e com certeza continuam sendo sua marca registrada. A primeira motivação é um grande desejo de viver num contexto social diferente. Não tem nada a ver com a fé, com a religião, porque isso eu vou levar para a vida toda. Eu continuo acreditando em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora. Continuo tendo muito orgulho, muita gratidão por toda a história da igreja, por tudo que ela me permitiu desenvolver na minha vida e na missão. Tenho muito respeito, um respeito grande pela religião e todas as outras religiões. Mas eu decidi viver um outro contexto de vida. Hoje é social mídia, maçoterapeuta, empreendedor e segue cursando jornalismo. Em seu tempo de mudança, Gleidson é o protagonista de um bate-papo do começo de conversa. E qual é a diferença hoje? Simplesmente eu não estou exercendo, não estou assumindo a condição de padre, tanto por vocação como também pela missão. Mas eu não estou recomeçando, eu estou dando continuidade à minha vida. Agora como Gleidson, não mais como padre. É uma continuidade. O programa Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e transmitido pela TV Supercanal. Para acompanhar a programação pela Supercabo TV e Fibron, o programa é exibido às sextas-feiras, às 20h, aos sábados, 5h15 e 8h40 da manhã e às 14h, e aos domingos, meio-dia e 15h e às 17h. E você também pode assistir de forma online, acessando a página do Supercanal no Facebook. Gleidson Forte Martins, muito obrigado mais uma vez.